O Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio e bem como evitar o seu acontecimento. Fazendo a divulgação do Setembro Amarelo, o Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, a psicóloga Josiane Rolim foi a palestrante. Falado sobre os jogos, a Baleia Azul, a Momo, e nessa hora eles querem entrar na conversa, eles querem falar porque muitos aqui no final até eles vieram conversar comigo depois da palestra e dizer assim, olha, veio esse negócio aí para o celular da minha mãe, apareceu lá, a Baleia, a Momo, ai, a gente recebeu a ligação. Então, realmente acontece. A gente acha que falar sobre o suicídio, os pensamentos do suicídio, está muito distante. Não, o Setembro Amarelo vem trazendo a prevenção, o CRAS, aqui hoje está na palestra eu e a assistente social Erivalda, mas tem toda uma equipe por trás até a gente chegar aqui, direcionar as escolas, ter o apoio da escola. E o Setembro Amarelo, ele vem que a gente fala de uma campanha mundial, tratando aí sobre o tema, falando sobre a prevenção do suicídio, que tudo começou, essa campanha em 1994, a gente fala, com a morte de um jovem de 17 anos, que é o N, que a família em um momento lá de dor, acabou trazendo em um cartão, fitas enroladas, aonde surge toda essa campanha, vamos prevenir, vamos falar sobre o tema. E trazendo quais são as consequências, como é entrar na rede social que a gente fala, porque a gente está muito exposto nesse meio hoje. Estava falando aqui do algoritmo, do Facebook, do Instagram, que isso traz alguns assuntos que às vezes a gente não tem controle. Se você tem algum indício, algum pensamento, então buscar ajuda, o apoio de um adulto, principalmente quando é criança, e falar dessa forma mais lúdica mesmo, chamar a atenção deles para o tema, porque daí isso fica registrado. O diretor da escola Tiradentes disse que essa parceria com entidades é algo que sempre acontece na escola, visando trazer informações importantes para o crescimento dos alunos. Sempre de portas abertas a receber todas as pessoas responsáveis por algum setor importante da sociedade para trazer o conhecimento aqui para os nossos alunos, em termos de palestras. É comum aqui a gente solicitar apoio da prefeitura, de órgãos do governo, de todas as autoridades, pessoas comuns, como psicólogos, veterinários, enfim, todos os tipos de segmentos para que tragam esse conhecimento aos alunos do Colégio Tiradentes aqui de Rolim de Moura. Com relação a esse tema específico, o Setembro Amarelo, uma luta contra o suicídio, que infelizmente tem alastrado em todo o Brasil e no mundo, mas é um tema relevante, né, diretor? Sim, hoje nós estamos aí fazendo uma palestra relacionada ao Setembro Amarelo, é um tema que a gente considera muito relevante aqui, nesse mês agora é um mês realmente da gente lutar contra essa causa, que é o suicídio, né, e também nas escolas, né, muitas vezes o aluno, por sofrer algum tipo de ansiedade, normalmente tem ocorrido isso, acaba ele se mutilando, né, e a gente luta para que isso não ocorra, né, porque isso não vai levar a lugar nenhum. E além desses temas relevantes como esse que nós estamos hoje, na palestra, a gente tem muito, voltado muito para o tema do bullying também, que é um tema muito importante, saúde corporal, saúde mental, como eu falei, direto nós estamos aí convidando pessoas para vir ministrar aqui os nossos alunos. Ana Carolina é aluna da Escola Tiradentes e falou da importância para eles, alunos, de palestras com esse tema. É bem importante a conscientização, porque tem gente que acaba passando por essa situação, mas não tem o devido suporte, então acaba não buscando ajuda. Você conseguiria, você e a Ana, conseguiria repassar essas informações na tentativa de ajudar alguém que você sentisse que passa por problemas parecidos? Eu acredito que sim, porque tendo esse conhecimento a gente consegue ajudar outras pessoas.